Suma Teológica A primeira parte Pergunta 3 A respeito da simplicidade de Deus Dividido em oito artigos Tendo aprendido se se trata de alguma coisa, resta perguntar como é, para saber o que se trata. Mas como não podemos saber sobre Deus o que ele é, mas sim o que ele não é? Não podemos considerar sobre Deus como ele é, mas sim como ele não é. Primeiro, então, devemos considerar como isso não acontece, em segundo lugar, como é conhecido por nós, em terceiro lugar, como é nomeado. Mas é possível mostrar a Deus como ele não existe, removendo dele aquelas coisas que não lhe pertencem, como composição, movimento e coisas semelhantes. Primeiro, portanto, investiguemos sua simplicidade, pela qual a composição é removida dele. E como as coisas simples nas coisas corpóreas são imperfeitas e partes, em segundo lugar, investiguemos sua perfeição, em terceiro lugar, do seu infinito, em quarto lugar, da imutabilidade, o quinto, sobre unidade. Cerca dos oito primeiros são procurados. Primeiro, se Deus é um corpo. Em segundo lugar, se há nele uma composição de forma e matéria. Terceiro, se há nele uma composição de quididade, ou essência, ou natureza, e sujeito. Quarto, se há nele uma composição que vem da essência e do ser. Quinto, se há nele uma combinação de gênero e diferença. Sexto, se há nele uma composição de sujeito e acidente. Sétimo, seja composto de alguma forma ou totalmente simples. Oitavo, se ele deveria entrar em acordo com os outros. Artigo primeiro. Se Deus é um corpo. Eles veem que Deus é um corpo. Um, pois o corpo é aquilo que tem três dimensões. Mas a Sagrada Escritura atribui a Deus uma tríplice dimensão, pois é dito em João 11 horas e 8, Ele é mais alto que o céu. E o que você fará? Mais fundo no inferno. E como você saberá? A terra é mais longa na sua medida e o mar é mais largo. Portanto, Deus é um corpo. Dois, além disso, todo o corpo tem forma, pois a forma é uma qualidade relacionada à quantidade. Mas Deus parece ter sido figurado. Quando está escrito GEM, 1h26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, pois uma figura é chamada de imagem, de acordo com Ebb. 1h03, visto que é o resplendor da glória e a forma da sua substância, isto é, a imagem. Portanto, Deus é um corpo. Além disso, tudo o que possui partes corpóreas é um corpo. Mas a Escritura atribui partes do corpo a Deus, pois é dito em Jó 40, 4, Se tens um braço como o de Deus, e no Salmo 33, 16, Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e 1, 7, 16, A destra do Senhor deu poder. Portanto, Deus é um corpo. 4, além disso, o site não pertence senão ao corpo. Mas aquelas coisas que dizem respeito à posição são ditas nas Escrituras de Deus, pois é dito em Isaías 6 horas e 1, Eu vi o Senhor sentado, e Isaías 3 horas e 13, O Senhor está para julgar. Portanto, Deus é um corpo. 5, além disso, nada pode ser uma fronteira local a partir do qual ou para o qual, a menos que seja um corpo ou algo corpóreo. Mas Deus é dito nas Escrituras como um limite local ao qual, de acordo com o Salmo 33, 6, venha a ele e seja iluminado, e como de quem, de acordo com o Ier 17 horas e 13, aqueles que se afastarem de você serão inscritos no chão. Portanto, Deus é um corpo. Mas, pelo contrário, disse que, ó, 4 horas e 24, Espírito é Deus. Eu respondo que Deus não é absolutamente um corpo. Isso pode ser mostrado de três maneiras. Em primeiro lugar, por que não se move nenhum corpo que não se mova, como fica claro ao introduzir cada detalhe? Agora foi mostrado acima que Deus é o primeiro motor e imóvel. Portanto, é evidente que Deus não é um corpo. Em segundo lugar, por que aquilo que é o primeiro deve estar em ato e de modo algum em potência? Pois embora numa mesma coisa que procede do poder ao ato, o poder seja anterior ao ato no tempo, ainda assim simplesmente o ato é anterior ao poder, por que o que está no poder não se reduz ao ato, exceto por ser no ato? Foi mostrado acima que Deus é o primeiro ser. É, portanto, impossível que em Deus haja algo com poder. Agora todo o corpo está no poder, por que o contínuo, como tal, é divisível a de infinito. Portanto, é impossível que Deus seja um corpo. Terceiro, por que Deus é o que há de mais nobre entre os seres, como fica claro pelo que foi dito? Agora é impossível que qualquer corpo seja o mais nobre de todos os seres. Por que o corpo está vivo ou não está vivo? Mas o corpo vivo, é claro que é mais nobre que o corpo inanimado. Mas um corpo vivo não vive como o corpo, porque todo o corpo viveria desta maneira, deve, portanto, viver através de outra coisa, tal como o nosso corpo vive através da alma. Mas aquilo pelo qual o corpo vive é mais nobre que o corpo. Portanto, é impossível que Deus seja um corpo. A primeira resposta, portanto, que, como foi dito acima, as sagradas escrituras nos entregam coisas espirituais e divinas sob semelhanças corporais. Portanto, quando atribui as três dimensões a Deus, sob a semelhança da quantidade corpórea, ele designa a sua quantidade virtual como sendo escondida pela profundidade, um poder a ser conhecido, pela altura, excelência da virtude acima de tudo, por cumprimento, a duração do seu ser, pela amplitude do carinho, do amor a todas as coisas. Ou, como diz Dionísio, pela profundidade de Deus entende-se a incompreensibilidade de sua essência, pela extensão, o processo de seu poder, que tudo permeia, mas em amplitude, sua superextensão a todas as coisas, na medida em que todas as coisas estão contidas sob sua proteção. A segunda resposta, disse que o homem é a imagem de Deus, não de acordo com o seu corpo, mas de acordo com aquilo em que o homem supera os outros animais. Daí, Gen, uma hora e vinte e seis, depois de ter sido dito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está submetido, para que ele governe os peixes do mar, etc. Mas o homem supera todos os animais em razão e compreensão. Portanto, segundo o intelecto e a razão, que são incorpóreos, o homem é a imagem de Deus. Resposta à terceira objeção, as partes corporais são atribuídas a Deus nas Escrituras segundo suas ações, segundo uma certa semelhança. Como o ato do olho é ver, daí o olho dito de Deus, significa seu poder de ver de uma forma inteligível, não sensata. E o mesmo acontece com outras partes. Resposta à quarta objeção, mesmo as coisas relativas à posição não são atribuídas a Deus, exceto segundo uma certa semelhança. E de pé, por causa de sua força, para derrotar tudo o que se opõe a ele. A quinta resposta, Deus não é abordado por passos corporais, visto que está em toda parte, mas pelos afetos da mente, e da mesma forma ele se afasta dele. E assim a aproximação e a retirada, a semelhança do movimento local, denotam afeto espiritual. Artigo 2º Se em Deus existe uma composição de forma e matéria. O segundo ponto é o seguinte. Parece que em Deus existe uma combinação de forma e matéria. Um pois tudo que tem alma é composto de matéria e forma, pois a alma é a forma do corpo. Mas a escritura atribui a alma a Deus, pois é apresentada em Hebe. 10 horas e 38, da pessoa de Deus, mas meu justo vive pela fé, que se ele se retirar, isso não agradará a minha alma. Portanto Deus é composto de matéria e forma. 2 Além disso, a raiva, a alegria e coisas semelhantes são paixões combinadas, como é dito no Dianima 1. Mas tais coisas são atribuídas a Deus nas escrituras, pois é dito no Salmo 105, 40, o Senhor irou-se com fúria contra o seu povo. Portanto Deus é composto de matéria e forma. 3 Além disso, a matéria é o princípio da individuação. Mas Deus parece ser um indivíduo, pois ele não é predicado de muitos. Portanto é composto de matéria e forma. Mas, pelo contrário, todo composto de matéria e forma é um corpo, pois é uma quantidade dimensional que primeiro é inerente à matéria. Mas Deus não é um corpo, como foi demonstrado. Portanto Deus não é composto de matéria e forma. Eu respondo que é impossível que a matéria exista em Deus. Em primeiro lugar, por que matéria é aquilo que está em potencial? Agora foi demonstrado que Deus é um ato puro, sem nada de potencialidade. Portanto, é impossível que Deus seja composto de matéria e forma. Em segundo lugar, por que todo composto de matéria e forma é perfeito e bom pela sua forma? Por isso deve ser bom pela participação, na medida em que a matéria participa da forma. Mas a primeira coisa que é boa e melhor, que é Deus, não é boa por participação, porque o bem por essência é anterior ao bem por participação. Portanto, é impossível que Deus seja composto de matéria e forma. Terceiro, por que cada agente age através da sua própria forma? Portanto, assim como algo se relaciona com a sua forma, também se relaciona com o facto de ser um agente. Portanto, aquilo que é primeiro e atua por si mesmo, deve primeiro e por si mesmo ser forma. Mas Deus é o primeiro agente, visto que é a primeira causa eficiente, como foi demonstrado. É, portanto, através da sua essência a sua forma, e não composto de matéria e forma. A primeira resposta, portanto, que a alma é atribuída a Deus pela semelhança do ato. Pois o que desejamos para nós mesmos vem da nossa alma, por isso se diz que é agradável a alma de Deus, o que é agradável a sua vontade. Resposta à segunda objeção, a raiva e coisas semelhantes são atribuídas a Deus de acordo com a semelhança do efeito. Resposta à terceira objeção, as formas que são receptivas da matéria são individuadas pela matéria, que não pode existir em outra, pois é o sujeito primeiro de sua substância. Mas aquela forma que não é receptiva na matéria, mas subsiste por si mesma, é individualizada desta mesma coisa, que não pode ser recebida em outra, e tal forma é Deus. Portanto, não se segue que tenha matéria. Artigo 3º Se Deus é igual à sua essência ou natureza. O terceiro ponto é o seguinte. Parece que Deus não é igual à sua essência ou natureza. Um pois não existe nada em si. Mas disse que a essência ou natureza de Deus, que é a divindade, está em Deus. Portanto, parece que Deus não é igual à sua essência ou natureza. Dois além disso, o efeito é assimilado à sua causa, porque cada gente age como ele mesmo. Mas nas coisas criadas, a suposição não é a mesma que a sua própria natureza, pois o homem não é a mesma que a sua humanidade. Portanto, Deus não é o mesmo que suas divindades. Por outro lado, disse de Deus que ele é vida, e não apenas que está vivendo, como fica claro em João capítulo 14 versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas assim como a vida é para os vivos, a divindade também é para Deus. Portanto, Deus é a própria divindade. Eu respondo que Deus é igual à sua essência ou natureza. Para cuja compreensão é necessário saber que nas coisas compostas de matéria e forma é necessário que a natureza ou essência e o suposto sejam diferentes. Porque a essência ou natureza inclui em si apenas aquelas coisas que se enquadram na definição de espécie, assim como a humanidade inclui em si aquelas coisas que se enquadram na definição de homem, pois nestas coisas o homem é homem, e isso significa humanidade, a saber, que pelo qual o homem é homem. Mas a matéria individual, com todos os acidentes que a individualizam, não se enquadra na definição de espécie, pois esta carne e ossos, ou brancura ou negrura, ou qualquer coisa do tipo, não se enquadra na definição de homem. Consequentemente, esta carne e estes ossos e os acidentes que designam este assunto não estão concluídos na humanidade. E, no entanto, eles estão incluídos naquilo que é o homem, de onde aquilo que é o homem tem em si algo que a humanidade não tem. E por esta razão o homem e a humanidade não são inteiramente iguais, mas a humanidade é significada como uma parte formal do homem, porque os princípios definidores têm-se formalmente no que diz respeito à matéria individuante. Portanto, naquelas coisas que não são compostas de matéria e forma, nas quais a individuação não se dá através da matéria individual, isto é, através desta matéria, mas as próprias formas são individuadas por si mesmas, é necessário que as próprias formas sejam supostamente subsistindo. Portanto, neles o suposto e a natureza não diferem. E assim, uma vez que Deus não é composto de matéria e forma, como foi mostrado, deve ser que Deus seja a sua própria divindade, a sua própria vida, e tudo mais que é assim predicado de Deus. A primeira resposta, portanto, não podemos falar de coisas simples, exceto por meio de compostos, dos quais recebemos conhecimento. E por isso, quando falamos de Deus, usamos nomes concretos para significar a sua existência, porque conosco eles só existem como compostos, e usamos nomes abstratos para significar a sua simplicidade. Portanto, o que se diz ser divindade ou vida, ou algo deste tipo em Deus, refere-se à diversidade que existe na recepção do nosso entendimento, e não a qualquer diversidade do assunto. Resposta à segunda objeção, os efeitos de Deus o imitam, não perfeitamente, mas tanto quanto podem. E isto diz respeito à falta de imitação, porque aquilo que é simples e único não pode ser representado senão por muitos, e assim ocorre neles uma composição, da qual resulta que neles a suposição não é a mesma que na natureza. Artigo 4º Se essência e ser são a mesma coisa em Deus. Para o 4º procedemos da seguinte forma. Parece que em Deus a essência e o ser não são a mesma coisa. Um pois se assim for, então nada será acrescentado ao ser divino. Mas um ser ao qual nenhuma adição é feita é um ser comum que é predicado de todos, segue-se, portanto, que Deus é um ser comum predicado de todos. Mas isto é falso, de acordo com a sabedoria. 14 horas e 21, eles colocaram um nome incomunicável na madeira e na pedra. Portanto, a existência de Deus não é a sua essência. Dois além disso, podemos saber se Deus existe, como foi dito acima. Mas não podemos saber o que é, portanto, o ser de Deus não é o mesmo que é seu, seja seu ser ou sua natureza. Pelo contrário, Hilary diz em De 3.7, o ser não é um acidente em Deus, mas uma verdade subsistente. Portanto, aquilo que subsiste em Deus é o seu ser. Respondo que Deus não é apenas a sua essência, como foi mostrado, mas também o seu ser. Isso pode ser mostrado de várias maneiras. Em primeiro lugar, porque tudo que existe em algo que está separado de sua essência deve ser causado ou pelos princípios da essência, assim como os acidentes são a consequência própria de uma espécie, assim como o risível resulta de um homem e é causado pelos princípios essenciais de uma espécie ou de algo externo, assim como o calor na água é causado pelo fogo. Portanto, se o próprio ser de uma coisa é diferente da sua essência, é necessário que o ser dessa coisa seja causado por algo externo ou pelos princípios essenciais da mesma coisa. Ora, é impossível que a existência seja causada apenas pelos princípios essenciais de uma coisa, pois nenhuma coisa é suficiente para ser a causa da sua existência, se tiver uma existência causada. É necessário, portanto, que aquilo cujo ser é diferente de sua própria essência tenha seu ser causado por outra coisa. Mas isto não pode ser dito de Deus, porque dizemos que Deus é a primeira causa eficiente. É, portanto, impossível que haja uma coisa em Deus e outra coisa em sua essência. Em segundo lugar, porque o ser é a atualidade de toda forma ou natureza, pois o bem ou a humanidade não são significados num ato, exceto quando sinalizamos que seja. É necessário, portanto, que o próprio ser seja comparado a uma essência diferente de si mesmo, assim como um ato é comparado a uma potência. Visto, portanto, que não há nada potencial em Deus, como foi mostrado acima, segue-se que não há outra essência nele além do seu próprio ser. Sua essência, portanto, é seu ser. Terceiro, porque assim como aquilo que tem fogo e não é fogo é inflamado pela participação, também aquilo que tem existência e não é existência é ser por participação. Mas Deus é a sua própria essência, como foi demonstrado. Se, portanto, não for o seu próprio ser, será um ser por participação e não por essência. Portanto, não será o primeiro ser, o que é um absurdo dizer. Portanto, Deus é o seu ser e não apenas a sua essência. A primeira resposta, portanto, algo ao qual não é feito nenhum acréscimo pode ser entendido de duas maneiras. No primeiro modo, que seja da sua natureza que nenhum acréscimo lhe seja feito, assim como a razão de um animal é irracional, também não tem razão. De outra forma, entende-se algo ao qual não se acrescenta nenhum acréscimo, assim como um animal comum é sem razão, porque não é da razão de um animal comum que ele tem razão, mas não é da sua razão que lhe falte razão. No primeiro modo, portanto, ser sem acréscimo é ser divino. No segundo modo, ser sem acréscimo é ser comum. A segunda resposta disse que o ser é de duas maneiras. Por um lado, significa o ato de ser, de outro modo, significa a composição da proposição que a alma descobre unindo o predicado ao sujeito. Portanto, ao receber o ser da primeira forma, não podemos conhecer o ser de Deus, assim como não podemos conhecer a sua essência, mas apenas da segunda forma. Pois sabemos que esta afirmação que formamos sobre Deus, quando dizemos que ele é Deus, é verdadeira. E sabemos disso pelos seus efeitos, como afirmado acima. Artigo 5º Se Deus existe de alguma forma. Para o 5º procedemos da seguinte forma. Parece que Deus existe de alguma forma. 1. Pois uma substância é um ser que subsiste por si mesmo. Mas isso é mais adequado para Deus. Portanto, Deus está no gênero da substância. 2. Além disso, cada coisa é medida por algo de sua espécie, como comprimentos por comprimento e números por número. Mas Deus é a medida de todas as substâncias, como fica claro no comentador X-Metaphis. Portanto, Deus está no gênero da substância. Mas, ao contrário, o gênero é anterior, segundo o entendimento, aquilo que está contido no gênero. Mas nada é anterior a Deus, nem segundo a matéria, nem segundo o entendimento. Portanto, Deus não existe de forma alguma. Eu respondo que algo está num gênero de duas maneiras. De certa forma, de forma simples e adequada, como espécies, que estão contidas em um gênero. De outro modo, por redução, os mesmos princípios e as privações, o mesmo ponto e a unidade são reduzidos ao gênero da quantidade, como os princípios, mas a cegueira e toda a privação são redutíveis ao tipo de hábito. Mas de uma forma neutra, Deus é em geral. Pois o fato de que não pode ser uma espécie de qualquer espécie pode ser demonstrado de três maneiras. Em primeiro lugar, por que uma espécie é feita de gênero e de diferença? Mas aquilo de onde é tirada a diferença, constituindo a espécie, sempre esteve com aquilo de onde foi tirado o gênero, assim como um ato está para uma potência. Pois o animal é retirado da natureza sensível por meio da concretização, pois este é chamado de animal, que tem uma natureza sensível, mas o racional é tirado da natureza intelectual, porque é racional aquilo que tem uma natureza intelectual, mas o intelectual é comparado ao sensível, como um ato é para um poder. E isso também se manifesta em outros. Portanto, como em Deus o poder não está unido à ação, é impossível que ele esteja no gênero como espécie. Em segundo lugar, por que sendo o ser de Deus a sua essência, como foi demonstrado, se Deus existisse em qualquer gênero, seria necessário que o seu gênero fosse um ser, pois gênero significa a essência de uma coisa, quando é predicado daquilo que ela representa. É, ora, o filósofo mostra na terceira metáfis que um ser não pode ser gênero de alguma coisa, pois todo gênero tem diferenças que estão fora da essência do gênero, mas não foi possível encontrar nenhuma diferença que fosse um ser externo, porque o não ser não pode ser diferença. Daí resta que Deus não está no gênero. Terceiro, por que todas as coisas que estão em um gênero participam da quididade ou essência do gênero, que delas é predicada naquilo que é? Mas eles diferem conforme o seu ser, pois o ser de um homem e de um cavalo não é o mesmo, nem deste homem e daquele homem. E, portanto, é necessário que, quaisquer que sejam as coisas de um gênero, elas devem diferir em seu ser e no que são, isto é, em sua essência. Mas em Deus não difere, como foi demonstrado. Portanto, é evidente que Deus não está num gênero como está numa espécie. E daí fica claro que não tem tipo nem diferenças, nem há uma definição disso, nem demonstração, exceto por efeito, porque a definição vem do gênero e da diferença, e a definição é o meio de demonstração. Ora, que Deus não está num gênero por redução como princípio, fica evidente pelo fato de que o princípio que é reduzido a um certo gênero não se estende além desse gênero, assim como um ponto é o princípio apenas de uma quantidade contínua, e a unidade de uma quantidade discreta. Mas Deus é o princípio de todo ser, como será mostrado a seguir. Portanto, não está contido de forma alguma como princípio. A primeira resposta, portanto, que o nome de substância não significa apenas aquilo que é por si mesmo, porque aquilo que é ser não pode ser um gênero por si mesmo, como foi demonstrado. Mas significa a essência a qual tem direito ser assim, isto é, ser por si mesmo, mas ser não é a sua própria essência. E assim fica claro que Deus não está no gênero da substância. Para a segunda resposta, esta objecção decorre de uma medida proporcional, pois esta deve ser homogênea com a medida. Mas Deus não é uma medida proporcional a nada. Disse, porém, que a medida de todas as coisas vem do fato de que cada coisa tem tanto de seu ser quanto se aproxima dele. Artigo 6º Se existem acidentes em Deus Para o 6º procedemos da seguinte forma. Parece que existem alguns acidentes em Deus. Um, pois a substância não é um acidente para ninguém, como é dito em uma física. Portanto, o que é acidente para um não pode ser substância para outro, assim como está provado que o calor não é uma forma substancial de fogo, porque é acidente para outros. Mas a sabedoria, a virtude e coisas semelhantes, que são acidentes em nós, são atribuídas a Deus. Portanto, também há acidentes em Deus. Dois além disso, em cada gênero existe um primeiro. Mas existem muitos tipos de acidentes. Se, portanto, os primeiros desses tipos não estão em Deus, haverá muitos primeiros fora de Deus, o que é inapropriado. Mas contra todo acidente está no assunto. Mas Deus não pode ser sujeito, porque uma forma simples não pode ser sujeito, como diz Boécio. Portanto, não pode haver acidente em Deus. Respondo que, de acordo com as premissas, parece claramente que não pode haver acidente em Deus. Em primeiro lugar, porque o sujeito é comparado a um acidente, como a potência ou é a um ato, pois o sujeito, segundo o acidente, está de alguma forma no ato. Mas estar no poder está completamente afastado de Deus, como fica claro pelo que foi dito. Em segundo lugar, por que Deus está sendo-e, como diz Boécio em Lib? Da semana, embora o que possa ter algo mais associado a ele, o ser em si não pode ter mais nada associado a ele, assim como o que é quente pode ter algo estranho ao quente, como a brancura, mas o próprio calor não tem nada além de calor. Terceiro, por que tudo que existe por si é anterior ao que existe por acidente? Portanto, visto que Deus é simplesmente o primeiro ser, não pode haver nada nele por acidente. Mas os acidentes em si também não podem existir nele, assim como o acidente do homem é risível em si. Por que acidentes deste tipo são causados pelos princípios do sujeito, mas em Deus nada pode ser causado, pois ele é a causa primeira? Portanto, resta que não há acidente em Deus. A primeira resposta, portanto, que a virtude e a sabedoria não são ditas inequivocamente de Deus e de nós, como ficará claro abaixo. Daí não se segue que existam acidentes em Deus, como em nós. Resposta à segunda objeção, visto que a substância é anterior aos acidentes, os princípios dos acidentes são reduzidos aos princípios da substância como foram para os primeiros. Embora Deus não seja o primeiro conteúdo no gênero da substância, mas é o primeiro fora de todo o gênero, em relação ao todo. Artigo 7. Se Deus é absolutamente simples, procedemos da seguinte forma até o 7. Parece que Deus não é nada simples. Um, pois as coisas que vêm de Deus imitam-no, de onde todos os seres são do primeiro ser e todas as coisas boas do primeiro bem. Mas nas coisas que vêm de Deus, nada é simples. Portanto, Deus não é nada simples. Dois, além disso, tudo que é maior deve ser atribuído a Deus. Mas, conosco, os compósitos são melhores que os simples, tal como os corpos se misturam com os elementos e os elementos com as suas partes. Portanto, não se deve dizer que Deus seja absolutamente simples. Pelo contrário, Agostinho diz, de 3.6, que Deus é verdadeira e supremamente simples. Eu respondo que o fato de Deus ser absolutamente simples pode se manifestar de muitas maneiras. Em primeiro lugar, pelo acima mencionado. Pois visto que em Deus não há composição, nem partes quantitativas, porque não há corpo, nem a composição da forma e da matéria é, nem a natureza e o suposto são diferentes nela, nem a essência e o ser são diferentes, nem há nele uma composição de gênero e de diferença, nem sujeito e acidente. É claro que Deus não é de forma alguma composto, mas é absolutamente simples. Em segundo lugar, por que todo composto é posterior aos seus componentes e deles depende? Mas Deus é o primeiro ser, como foi mostrado acima. Em terceiro lugar, por que todo composto tem uma causa, pois as coisas que são diferentes em si mesmas não se reúnem numa só, exceto através de alguma causa que as une? Mas Deus não tem causa, como foi mostrado acima, visto que ele é a primeira causa eficiente. Em quarto lugar, por que em cada composto deve haver um poder e um ato que não está em Deus, por que qualquer uma das partes é um ato em relação à outra ou pelo menos todas as partes são potencialmente iguais em relação ao todo? Em quinto lugar, por que todo composto é algo que não pertence a nenhuma das suas partes? E, de fato, no todo das diferentes partes, isso é manifesto, pois não existe homem das partes do homem, nem de nenhuma das partes do pé existe o pé. Mas em todos de partes semelhantes, embora algo que se diga do todo se diga de uma parte, assim como o ar faz parte do ar e a água faz parte da água. Contudo, algo é dito do todo que não pertence a nenhuma das partes, assim, portanto, em todo composto há algo que não é ele mesmo. Ora, embora isto possa ser dito daquele que tem uma forma, isto é, que ele tem algo que não é ele mesmo, por exemplo, no branco há algo que não pertence à natureza do branco, ainda assim, na própria forma não há nada de estranho. Portanto, visto que Deus é a própria forma, ou melhor, o próprio ser, ele não pode de forma alguma ser composto. E esta razão é abordada por Hilary, sétima de Trinh, dizendo, Deus, que a virtude não se restringe aos fracos, nem aquele que a luz é arrebatado das trevas. Há a primeira resposta, então, que as coisas que vêm de Deus imitam Deus como sendo causadas pela causa primeira. Ora, isto é da razão do causado, que ele é de alguma forma composto, porque pelo menos o seu ser é diferente do que é, como ficará claro a seguir. Há a segunda resposta, que entre nós as coisas melhores são compostas pelas simples, porque a perfeição da bondade de uma criatura não se encontra em uma coisa simples, mas em muitas. mas a perfeição da bondade divina encontra-se numa coisa simples, como será mostrado abaixo. Artigo 8º Se Deus entra na composição de outros, prossiga para o oitavo da seguinte maneira. Parece que Deus entra na composição dos outros. Um pois Dionísio diz, o ser de todos é aquilo que está acima de ser a divindade, mas a existência de todos dentro da composição de cada um. Portanto, Deus entra na composição dos outros. 2 Além disso, Deus é uma forma, pois Agostinho diz, no livro sobre as palavras do Senhor, que a palavra de Deus, que é Deus, é uma espécie de forma informe. Mas a forma faz parte de algo composto. Portanto, Deus é parte de algo composto. 3 Além disso, tudo que as coisas são e não diferem em nada, elas são iguais. Mas Deus e a matéria são os primeiros e não diferem em nada. Portanto, eles são completamente iguais. Mas a matéria-prima entra na composição das coisas. Portanto, Deus também. A prova do meio, quaisquer que sejam as coisas que diferem, elas diferem em algumas diferenças e, portanto, devem ser compostas, mas Deus e a primeira matéria são absolutamente simples, portanto, eles não diferem de forma alguma. Mas é contrário ao que diz Dionísio, Capítulo 2 Da Divisão Não, porque não foi tocado por ele, é claro por Deus, nem algum outro tipo de comunhão de mistura de partes. Além disso, é dito no livro de Kauzis que a causa primeira governa todas as coisas, a menos que esteja misturada com elas. Respondo que houve três erros em relação a isso, pois alguns sustentavam que Deus era a alma do mundo, como fica claro em Agostinho e Libsete, da Cidade de Deus, e a isto também é trazido de volta que alguns disseram que Deus é a alma do primeiro céu, mas outros disseram que Deus é o princípio formal de todas as coisas, e disse que esta foi a opinião dos almarianos. Mas o terceiro erro foi David de Dinando, que tolamente pensou que Deus era o primeiro assunto. Pois todas estas coisas contêm uma falsidade manifesta, não é possível que Deus entre de forma alguma na composição de qualquer coisa, nem como princípio formal, nem como princípio material. Em primeiro lugar, por que dissemos acima que Deus é a primeira causa eficiente? Mas a causa eficiente com a forma da coisa feita não cai no mesmo número, mas apenas na mesma espécie, pois o homem gera o homem. Mas a matéria e a causa eficiente não se enquadram no mesmo número, nem na mesma espécie, porque uma está em potencial, a outra em ato. Em segundo lugar, visto que Deus é a primeira causa eficiente, cabe a ele agir primeiro e por si mesmo. Ora, aquilo que entra na composição de alguma coisa não é primeiro e por si mesmo atuante, mas sim composto, pois a mão não age, mas o homem através da mão, e o fogo aquece com o calor, portanto, Deus não pode fazer parte de nenhum composto. Terceiro, por que nenhuma parte de um composto pode ser simplesmente a primeira entre os seres, nem mesmo matéria e forma, que são as primeiras partes dos compostos? Pois a matéria está na potência, e a potencialidade é simplesmente posterior à realidade, como fica claro pelo que foi dito. Ora, a forma que faz parte do composto é a forma participada, e assim como o participante é posterior ao que é por essência, também o próprio participado é como o fogo nos fogos é posterior ao que é por essência. Agora foi demonstrado que Deus é simplesmente o primeiro ser. A primeira resposta, portanto, que se diz que a divindade é efetiva e exemplarmente de todas as coisas, mas não por essência. Resposta à objeção 2, a palavra é a forma do modelo, mas não a forma que faz parte do composto. Resposta à terceira objeção, as coisas simples não diferem por nenhuma outra diferença, pois isso é agravado. Pois o homem e o cavalo diferem pelas diferenças entre o racional e o irracional, essas diferenças não diferem mais entre si por outras diferenças. Portanto, se uma palavra for feita à força, não se diz propriamente que elas diferem, mas que são diferentes, pois, segundo o filósofo em Metafísica 10, diferente é dito absolutamente, mas tudo o que é diferente difere em alguma coisa. Portanto, se a força for feita na palavra, a matéria primeira e Deus não diferem, mas são diferentes de si mesmos. Portanto, não se segue que eles sejam iguais. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL